Star Computer O som usado pode ser usado como forma de pagamento Super avaliado, você traz pra cá Opa, já leva Muito mais barato o seu equipamento de som gradiente Além disso, veja só A linha de games que tem É o Video Game Club, onde você pode no domingo Só no domingo fazer inscrição De graça, você não paga nada Pra ficar sócio do Video Game Club No domingo, e você além das fitas Dos cartuchos, você pode levar o equipamento também Pode alugar equipamento de game Além disso, a Star Computer Tem uma completa linha de áudio Vídeo e informática Computadores, os mais modernos Você encontra na Star Computer Mas também tem teclados, olha só E a marra importado Veja só a linha de teclados que você encontra Aqui na Star Computer, encontra esta Super novidade, atenção Você já viu um apresentador, seu autor Tocar a bateria? Não, ele também não sabe Tocar, de qualquer maneira, esta bateria Mudando o ritmo Mudando o ritmo Fiz uma salada aqui Essa é uma bateria Yamaha DD6 Importada, você vem comprar na Star Computer Só domingo tem um preço especial pra você E tem as duas baquetas Venha na Star Computer conhecer esta super bateria Yamaha E muito mais, os teclados Yamaha E produtos da Gradiente em promoção especial Star Computer, domingo Só domingo a promoção das 10 às 17 Rebouças com Estados Unidos e Cidade de Jardim 690 Promoção Shop Tour Vamos lá Eu sou o melhor baterista aqui do Shop Tour Bora Vem lá Vem lá